Para comer aqui antes de ir para o rolê. E a gente trouxe aqui as minhas que a gente conheceu aí na rua. A gente vai comer. Apertado pra caramba. Elas são da Venezuela. A menina saiu para mijar na rua, velho. Começa a chamar a gente para as fetas, ó. Vamos entrar aqui. Troca uma mulher pela outra também. As minhas estão pedindo um monte de bebida lá no bar. Com a mão até apareceu. Achando que a gente vai pagar. Elas são da Venezuela. A gente vai comer. Vamos lá. Pagar com a mulher que eu nem estou comendo. A menina já fica com o peito de foda. A gente vai comer. Estamos subindo aqui em uma festa. A mão até apareceu. Eu fui perguntar para as meninas onde tem uma festa boa. Vocês são foda, velho. Eles comentaram aí. Para comer aqui antes de ir para o rolê. Chegou uma outra aí agora. E a comida aí que o povo vai comer. Já foi muitas vezes aí pagar os travessos. E as mulheres amam o brasileiro aqui, velho. Vamos entrar aqui. Tenham cuidado com a venezuelana. Vamos mijar os dois ali. Vou dar uma mijada. Vamos lá. Para comer aqui antes de ir para o rolê. Rapaziada, estou aqui em Bogotá. Estou aqui com o parceiro brasileiro. Como é o seu nome? Jess. Jess? Como? Jess Imar. Jess Imar. Ela é venezuelana. Ela, como é? Daniela. Daniela. A gente conheceu ali no boteco agora. A gente está indo para uma festa aqui. Em algum lugar não sei o que vai rolar não. Rapaziada. O Ezra, quanto tempo aqui na Colômbia já? Dois anos e oito meses. Ele conhece aqui as regiões. A gente está mais colombiano que brasileiro. Ele fala português misturado já quase. Já misturado já há tempo. Então, a gente está numa região aqui. Aqui e muitos vários. Aqui e os vários. Rapaziada, aqui começa a chamar a gente para as festas. A gente estava sentado ali, trocando ideias. Aí eu fui perguntar para as meninas onde tem uma festa boa. Porque elas são da Venezuela. Mas elas moram aqui faz tempo. Você quer resolver primeiro para virar? Vamos entrar aqui em alguma festa aqui. Aí o Ezra estava falando aqui que essa aqui é uma região mais de alto nível, né? Sim, o que acontece? Aqui na Colômbia, a gente está aqui na Bogotá. Aqui na Bogotá é um extrato, tá ligado? E aí esse extrato já é um pouco mais caro. Então você vai encontrar pessoas já mais chiques de alto nível. Se você vai para outras festas aqui, é igual essas festas de favela, baile funk. A galera já é zoeira, já sabe o que você gosta. É o que você gosta. O que você acha, o que é? O que você acha? Ele pulando do elevador, deixa o donho do caralho. Aí, as meninas estão lá embaixo. A gente vai ver aqui como que está. Dependendo a gente vai ficar ou vai passar. Vamos ver. Rapaziada, a gente vai conversar com as meninas lá embaixo e a gente vai ver se a gente vai ficar aqui ou não. Mas está bom aqui, hein? Deixa eu estar. Para as meninas agarram. Aí, rapaziada, é chegando, chovendo pra caramba e a noite não para aqui, irmão. A Colômbia é uma maravilha, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá para outra, então? Vamos para outra, vamos para outra, então. É, graças. Como você apareceu? Vamos para lá. Está olhando, mas vamos só ir outra, não sei. Não, como está olhando, mas foi essa a melhor. Sim? Ai, mano, está chovendo pra caramba aqui. E o rolê não para, velho. A gente está... O Wesley já correu lá para não molhar o cabelo dele. Falou, vamos arrumar o pelo. É o que tem, senão... E a gente vai ver aqui, procurar uma festa da hora. Olha aí, um carro para todo mundo. Olha aí, estamos indo para o rolê aqui. Apertar, ó. Apertado para cá. Faltou uma luz aí para jogar, dá para ver? Dá para medição. Joga o flash aqui. Flash. Olha, estamos aqui no carro, apertado para caramba. Qual o rolê que a gente vai fazer? A gente vai para o rolê do bairro do Tatu, alguma coisa assim. Vamos ver o que tem. Vamos ver lá, aí eu te mostro para vocês. Rapaziada, a gente estava aqui no carro. As meninas saíram para mijar na rua, velho. As meninas têm vontade de mijar, velho. Mijar na rua? Parou, cara. Para para mijar na rua todo tempo. Foram mijar as duas ali. Vou dar uma mijada e tchau. Calma. Elas estão ali na rua mijando. Tem uma aqui, ó. Não, filmaram mijando na rua. Tem uma mijando. Outro querendo filmar, mas mesmo mijando, pô. Dá nem para eu postar a mijando. A gente chegou aqui em outra região, rapaziada. A gente vai comer alguma coisa antes. E vamos ver aqui o rolê para onde que a gente vai. Como é esse cenário? Ô, Lucas, qual é esse parra aqui? Como é que é esse malequim? Nem ele sabe. Onde estamos? Onde estamos? Galerias. 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 Galerias, pessoal. Aqui, vamos mostrar aqui como que é. Vamos embora, vamos embora. A gente está caçando um canto para comer aqui antes de ir para o rolê. E... Vamos ver o que é que tem, mano. Aqui é um bairro mais sincron, tá ligado? Mais raiz. Olha aí, uma comida aí que o povo vai comer, ó. É... Esse é o que é isso? Explica o que é isso. É o que é que vem misturado nisso aqui. É o patacón com carne de smetchau. É banana, então, a tradução... É o que é lá no... É o que 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 é. Ele está falando aí em espanhol rapidão, porque ninguém tem de porra nenhuma. Ele estava explicando em espanhol, mas eu vou explicar em português. é patacom, é banana, banana normal, banana da terra, aquela brasileira que a gente come, e vai queijo e vai banana de cachorro quente também, e como mussarela que a gente come também no Brasil, então é essa mistura. Tem carne no meio? É tudo frito, e carne desmeteada, carne desfiada. Carne desfiada. Tá bonito aí, hein, mas a gente vai comer só depois, eu e ele, só depois do rolê, mano. Então, o bagulho fica aberto até seis da manhã aqui, e vamos lá. O Lucas, o Lucas, o Lucas, ele come de tudo que encontra na rua esse mano aqui, ele come de tudo que encontra na rua, de tudo mesmo, ele é indiano, de tudo mesmo. Ó, bicho, que complicado, tá aqui. Desligou? Não, não, fica gravando, foda. Aí, rapaz, aí depois eu vou gravar aí pra vocês, vou ler que a gente vai. Aí, ó, vou provar aqui, ó, que ela me deu um cuidado, eu não sei nem o que é a pessoa. Ó, a gente tá vendo a festa aqui. Aí, rapaziada, tamo subindo aqui numa festa só pra dar uma olhadinha, pra ver se o negócio tá bom, se tá ruim, como que tá. Já vim aqui antes, já vim aqui antes. Já conhece aqui, né? Vamos ver como que tá aqui o negócio, e, vamos lá, vamos ver aqui. Ó, tá animado, hein? Tá na hora. Ah, rapaziada, a gente chegou aqui, vamos nessa festa mesmo. E, a gente trouxe aqui as olhinhas que a gente conheceu aí na rua, lá no boteco. Chegou uma outra aí agora. E, a gente entrou aqui no rolê. Vamos meter o lucro aqui. Mais um dia de maldade. Aí, vamos no rolê aqui pela festa. Vamos lá. Você é uma puta faca? Vai pro dia de maldade. E, a gente vai aqui mostrar um pouco a rua. E, ó o seguinte, o que que aconteceu ali, mano? Pegar a sobrinha dela, não? E, ó o bicho, a cara de pau pra caralho. Que que é da puta? Pegar a sobrinha da festa. Ó, aqui é a rua, ó, o rolê aqui. Tem tudo, ó. Festa pra caramba, irmão. Vamos lá, a gente tá dando um tour aqui. O que acontece? É que hoje tá chovendo. Mas tem dia que tá lotado, tá ligado? Eu acho que eles fecham a rua. Cada um entra pra festa, faz o que quer, dá um rolê. Só que hoje, na verdade, tá chovendo, mano. A gente tá se molhando pra... E a gente tá de regata, eu, principalmente, pra regata. A gente tá com você, filho. Viu? Mas, você viu, o outro contínio, a balada lá é da hora. Só que hoje tá chovendo, vamos mostrar um pouco da rua aqui pra vocês. Tá, mas a rua não tá tão cheia igual poderia estar, né? Então, vamos dar uma volta aí. Quando tá calor, tá lotado, na verdade. Vamos dar uma volta aí, a gente... Cai não, pô. A gente vai ver aqui, pessoal. Aqui, quando não tá chovendo, o povo fecha até aqui a rua. Fecha tudo. Mas, mesmo com chuva... Ele fecha lá, ele fecha do outro lado. Mesmo com chuva, tá top, velho. Movimentozinho aqui. Tá, tá a hora. Aqui tem badinato. É o quê aqui? Pra quem gosta de... Ah, bubby. De salsa, de badinato, de música mais antiga, tá ligado? Aham. Aí, a galera que curtir um reggaeton pesado, já vai mais pra essa parte aqui. Tá a hora, tá a hora. Vamos ver aqui, ó. O que que tem mais? Tamo conhecendo aqui, ó. Primeira vez que eu venho esse bairro. Então, vou mostrando aí pra vocês. Isso aí tá passando mal já. Faleceu. Então, a gente... Tô no mercado com pra água. Ô, Wesley, o Wesley. Conta aí, as meninas tão pedindo as bebidas lá. Como que é? O que acontece, velho? A gente conheceu as meninas no bar. A gente conheceu as meninas no bar. E aí, o Né falou, vamos pra uma festa com a gente. As meninas, beleza. Só que as meninas tão pedindo um monte de bebida lá no bar. Achando que a gente vai pagar. E elas tão lá no bar e a gente tá aqui na rua. Tipo, mano... Mano, se eu tivesse comendo... Bebida é cara, velho. Se eu tivesse comendo, eu pagaria agora. Pô, a gente conheceu na amizade, pô. Não dá um pulo aqui, não dá um pulo aqui. A gente conheceu na amizade as meninas, pessoal. Na amizade, mano. Tipo, trocando a ideia. Vamos pra uma festa. Aí a gente foi comer ali. Elas nem pagaram porra nenhuma. Beleza. Ela comeu a comida e saiu. E a gente que pagou. Aí chegou na festa ali, rapaziada. Elas tão pedindo coisa pra caralho lá, pra tomar. Aí. Sei lá. E a festa ali não é baratinho, não. Então... Oi, boa noite. Olá. Ei, me assiste. Me assiste. Speak inglês. Me assiste. Oi, boa noite. Meu nome é Daniel. Ok? Ok. Meu jogo está falando da história. Eu... 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 Tenho... Tenho... A piroca... A piroca... Grande. Ah, sim. Que tenho essa grande. Ei, brasileiro. Ei. Olha, não entendeu. Agora não entendeu. Mano, está chovendo hoje. Na verdade, está chovendo. Vamos aqui nesse mercado. Vamos entrar. Vamos entrar. O que é esse mercado, caralho? É um mercado, pô. Mercado? Vamos embora. O mercado a gente fica aberto até as 3 da manhã. Aqui na Fulmano. É um mercado que a galera toma bebida e vem pra cá. Comprar coisa mais barata, tá ligado? Comprar as coisas aqui na festa é mais caro? Sim, nossa. Caralho, velho. A zona que a gente... Que você está é mais cara, velho. Onde eu estou é mais cara lá. Aqui é mais barato, vamos dizer assim, entende? É, o bairro lá que eu fiquei. Tem umas coisas... Mas bom, as meninas bem gente boa, velho. A única questão é que a gente chamou, elas pensaram... Não, os caras vão pagar as coisas pra mim. Saiu pegando o bagulho lá, achando que vai pagar um monte de coisa. Eu falei, velho, não dá, mano. Vai pagar uma janta, até vai. Sim, uma coisinha, uma aguinha, uma cerveja. Começar a pedir combo. Começar a pedir combo, isso. Ah, na moral, eu nem estou comendo. Eu meto o pé, filho. Fim de mês aperto. Não, eu meto o pé, que se foda. Vamos comprar aqui. Então, o que você vai comprar, bicho? Água, não sei. Aguinha? Aí, ó. Ó, pra vocês do Brasil, isso aqui é uma Pony Malta. É muito famosa essa bebida. A Coca daqui? É a Coca-Cola daqui, praticamente. É o vício deles. Eles tomam muito isso. Parece um charota essa porra, né? Mano, parece tê de camomila, né? Tê de camomila. Chá de camomila. Ele fala mais espanhol que o TNT. Bora, vamos pegar o que? Mano, você quer um Red Bull? Eu vou tomar um desse aqui. Sim? Tá amassado, cara. Não tem outro aí. O bicho tá preocupado com as bebidas lá. Vai chegar lá, vai ter um combo com o fã. O problema é que a minha bolsa tá lá, tá ligado? Vai ter que voltar. Então eu vou ter que voltar, mano. Entende? Tô mentindo. Aí. Aí, então a gente... Vamos chegar na festa aí de novo. É que assim, o que acontece? Pra eles, somos gringos. Aí a gente é brasileiro, velho. A gente trabalha como eles também, gente. Não, e outra? Tipo, a gente conhece namorado. A gente é rico, velho. Aqui tá louco. E a gente conheceu na amizade. Mas é seu namorado, não é isso? Sim, mano. E as meninas falam, não. Saiu pegando o cardápio e já pedindo as bebidas. Eu falei, porra. Ai, caralho. Vai. Vamos vendo o que que vai dar, velho. Qualquer coisa... Vai pra lá, descarado. Dá um oi e tchau. Aí sobe lá com a bebida. Qualquer coisa mete o louco e vaza, filho. Ah, e bom, eu sou do Brasil. Vocês vão pras festas. Vocês pagam... Mano, um Red Bull no Brasil é caro, velho. Aqui é o luxo. Porque um Red Bull desse custa como um dólar, velho. Pra mim é barato. Barato, velho. É barato. No Brasil, eu tomava isso... Eu não sou pobre, gente. Mas é caro o Red Bull no Brasil, velho. Aqui na Colômbia, você... Rapaziada. Tem lugar que você paga dois reais, mano. Tá louco? Você que tá me falando mais dos preços das coisas, velho. Porque eu tô passando o cartão. Às vezes eu não sei a conversão direito. Eu cheguei tem duas semanas. Então... Tá largado aqui. Bom, um exemplo. Vou dar um exemplo. No Brasil, eu vejo que é muito difícil comprar uma moto, cara. Eu falo por experiência. Ah, ele tem moto aqui. A moto que eu tenho aqui, ela custa na conversão, em reais, cinco mil reais. No Brasil, a mesma moto, ela custa treze mil reais. Ou seja, ela custa sete mil reais mais caro, velho. Mais que o dobro. Mais que o dobro. iPhone aqui, você encontra barato. Se quer, obviamente. Tem outro país mais barato. Mas por ser tão perto do Brasil, é bem mais barato que o Brasil econômico. Ah, os caras vão vir morar aqui, ó. Festa, mulher pra caramba. Autos rolê. Você falando que é mais barato aqui. Sem contar as mulheres simpáticas pra caramba. A gente toma algo, pô. As mulheres aqui, pessoal, simpáticas pra caramba. Chega assim, trocando em delas, conversam de boa. Entendeu? Então... Então, assim... Que nem a Patriciola. É um lugar, assim, legal. Dá pra divertir muito por aqui. Entendeu? Olha aí, voltamos. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, parceira. Vamos lá, ó. Tá dando um pouco, pessoal, aqui, ó. Tem um cara que quer que a gente peça uma garrafa pra ficar na festa, sendo que... É que a gente não quer beber, mano, na verdade, tá ligado? É, então... Você tinha que pedir uma garrafa lá. O que que acontece? Ou liberava a mesa. Os caras queriam... 150 mil pesos, é como 170 reais pra você ficar na mesa. Ou seja, você tinha que gastar um dinheiro pra ficar na mesa. Eu falei... Que você não vai beber. Se eu fosse, eu não vou beber. Eu não vou beber. Eu parava. E eu falei, eu não vou beber, porque eu tenho que ficar na mesa. Ele falou... Então... As meninas lá... Cobrava. Elas ficaram meio puta com a gente. E foi lá, velho. Porque a gente não pagou nada. Ó, aqui na Colômbia, quando você chama uma menina pra sair, é porque você tem que... Tipo, nem que seja de rolê pra trocar uma ideia, você tem que pagar alguma coisa pra ela, velho. Se você não pagar... Aqui eles têm um ditado que fala tacânio, ou seja, mão de vaca. Então, se você não pagar, você é mão de vaca, mas... Sei lá. Mas até pago, mas era só uma garrafa inteira que tinha que pedir, caralho. Mas aquelas queriam... Não que... Mas ela queria um combo, velho. Então, eu queria... Comba é 150, velho. Você não vai pagar combo pra mulher que eu nem tô comendo, caralho. Então, tipo... Tem o que ir pra lá. Então, ó, pessoal, eu sei, vocês vão falar... Vocês vão falar... Eu vou falar que é pão duragem, mas... Vocês pagaria? Vocês não tão... É que chamamos pra trocar ideia. A gente chamou as meninas na moral. Falou, vocês querem pra festa? Vamos lá. Então você vai pagar uma entradinha pra elas entrarem, uma bebida. Agora, pra pegar combo na mesa, os caralho. Não, aí elas tão lá e tal. Aí ele falou... Ô, vamos descer dar um rolê, porque eu não quero despedir dessas meninas. Eu vou despedir, as meninas já olhou pra mim com uma cara feia, porque eu não paguei nada pra elas. Mas, velho, não vai pagar uma... O Lucas tá lá com a outra. Não vai pagar uma cerveja. O cara falou, pra vocês ficarem aqui, vocês vão ter que pagar um combo. Um combo. Um combo. Aí, tá, o rolê tá cheio ali, mano. Então, a gente vai caçar outra coisa aqui pra fazer. Não sei o que vai acontecer. O Lucas ficou lá com a menina que ele chamou também. Só que ele já conhece aquela outra. Tá com a venezuelana. Tem um cuidado com a venezuelana também. Mas, assim, as outras duas lá estão... Não sei se elas vão embora, sei lá, né? Então a gente saiu pra dar uma volta aqui. E... Aqui tem muito excesso, ó. Altos rolê pra fazer. Muita gente pra conhecer. É o que eu falei, velho. Aqui na Colômbia, você tem que aprender... Ser inteligente, tá ligado? Todo o país. Mas, principalmente aqui, por que que acontece? Os caras têm... Se você falar alguma coisa que eles já notam que você é estrangeiro, os caras vão fazer de tudo pra tirar dinheiro teu. Só que, obviamente, tem todo o país, né, mano? Só que aqui é mais. Por quê? Porque eles já chegam abusando. Eles botam muita pressão, tá ligado? Mas tem gente. O cara vai e paga, umas vezes. E como eu falei espanhol com o cara, o cara já vi que eu moro muito tempo aqui, ele já deixou quieto, nem discutiu comigo, tá ligado? Mas se é outro cara, a galera já monta em cima, já tira dinheiro já, velho. Ou sai da festa ou paga? Ou sai da festa, tá ligado? Então é foda, pessoal. Tem que ficar esperto aqui. Hello. Tem o que? Na casa das primas? Na casa das primas, onde é? Não paga pra entrar, é grátis. Não paga pra entrar? Vamos lá. É aí? Mas não vai poder filmar. Filmar não pode. Mas para? O que? Não, não pode. Mas podemos dar uma mirada, assim, apenas assim. Eu sou não, ok. Aí, pessoal, tem que parar de gravar. Ah, rapaziada, tá eu, Lucas, e o Wesley aqui, que engana as meninas aí nos rolê. Ontem, ele chamou as meninas para o rolê e deu um perdido. Aí... A gente foi gravar a rua. Ele deu um perdido nas meninas e... para não pagar a bebida. Pelo... 90 mil pesos, 100 reais, cara. Aí, beleza. 250, 250. A gente hoje não sabe para onde a gente vai. Vai nós três. Só que a gente vai chamar ninguém, não. Mulher, assim, aparecer aí, se elas for muito gata mesmo. Senão, não... Então, assim, a gente vai dar um rolê, vamos almoçar agora. Rapaziada, a gente almoçou aqui. O Lucas está levando a gente numa zona de puteira, ele está falando aqui. Então... Tem mina na rua. É, que tem... Ele que está guiando. É. Então, eu não sei aí para onde que é. Ele falando que é uma região muito feia. É que as melhores putas aqui, boa, você vai encontrar em Medellín, na costa da Colômbia. Aqui em Bovultá, a gente vai ver agora, que também é a primeira vez, né? Vamos ver. Ah, os caras são experientes com as GP aí da vida. O meu é tráfego orgânico, não é tráfego pago, não. Ele sempre se limpa o nome dele. Não, eu só mostro o conteúdo, estou mostrando os caras aí. Cada um vai arrumar uma, vai pagar cada um, eu vou para casa. Então... Então, vamos ver aí como que vai ser. Vou mostrar aí para vocês, demorou? Aí, a gente está indo aqui para essa quebrada, que está chegando aqui, não sei aonde. O Lucas está levando aí, Bicho, é experiente aí, já foi muitas vezes aí pagar. pagar os Traveco. Então... Pior que o Ronaldinho, então vamos ver aí para onde que a gente está indo, pessoal. Olha a quebradaça aqui, velho. Aqui está começando a ficar estranho. É uma feira do rolo, tem ali. Feira do quê? Feira do rolo. Feira do rolo. Como é esse bagulho do Brasil? Rolo? Caralho, como é que você não sabe o que é feira do rolo, velho? Opa, vende eletrônico. Você cambia as coisas, cara. Troca as coisas com os outros? Uma garrafa por uma garrafa de sujo. Troca uma mulher pela outra também? Pô, mas eu vou falar para você, a rua aqui é pesadíssima. Mano, eu dei isso daqui à noite, velho. Traça ele o Camino aqui. Você veio com a menina aqui? Sim, sim. O Lucas, uma semana aqui, já saiu com um monte de venezuelano. Ela mora aqui perto, velho. Parece que ele está na Venezuela. Parece que ele está na Venezuela. Era na semana que saiu com um monte de venezuelano. É que aqui, gente, por incrível que pareça, o brasileiro é muito bem tratado, sabe? Não estou desmerecendo os europeus, mas é que a gente tem esse sangue, esse carisma. E as mulheres amam os brasileiros aqui, velho. Você que é brasileiro, a mulher brasileira... O bicho já está há quase três anos aqui, né? Então, é porque ele gostou mesmo. Podia estar em qualquer outro país, né? Podia estar em qualquer outro país, mas eu quero ficar aqui ainda. Olha, cara aí, mano. Então. Eu quero ficar aqui, velho. Vamos ver. Puta que pariu, velho. Ah, isso aqui? Esse é o Bronx. Favela essa porra? É o quê? Esse é o Bronx. Bronx? Bronx era uma ex-periferia aqui da Colômbia e foi acabada, só que era em outro setor. Eles construíram uma praça bem bonita para as crianças. E aí, depois, eles não tinham onde ir, os usuários de droga, os usuários de droga não sabiam para onde ir. E eles pararam aqui, veio para cá e aqui se tornou o segundo Bronx, entende? Não chega, droga, eles vendem de tudo aqui, você encontra tudo, tá ligado? Então tem droga aqui? Tudo, tudo. Só que nesse momento agora está mais suave, já teve um momento pior. Aham. Tem um momento bem pior. É, está tipo um mercadão aí. Então, se o pessoal quiser vir para a Colômbia fazer compras, ó, pode vir aqui. Tem que sair do preço, tudo barato. Se você tiver uma roupa velha, você dá uma roupa velha por outra. Tem coisa que os caras vendem aí por 50 centavos de dólar, te dá um montão de coisa aí. Então. Dá uma medida, serve pra nada. Um monte de tranqueira ali. Vamos ver onde a gente vai sair. Falou que não é aqui não, a rua das amigas. Ah, é aqui. Agora eu já sei onde é. É ali já? Já sei, já. É ali. A gente está indo aqui, ó. Aqui começa a quebrar daça. Tem muita polícia aqui também. Já fica com os peitos de fora aí. O Lucas falou que não quer andar comigo se eu estiver gravando não, porque vai dar confusão. Mas, eu vou... Então tá de boa. É. Eu vou velho, conheço aqui. Se acontecer alguma coisa, tem que defender os parceiros. Mas tem 1,90m, então tá suave. Então vamos... Vamos passando por aqui, ó. Aí. Vou só com a câmera aqui embaixo. Com a coisa eu falo que nem tô gravando, filho. Ó, ali, ó. Vem, eu vou deixar bem claro. São meninas de 19 a 15 anos. Caralho, gente. É pra baixo aqui? Aqui? Pode falar. Pode falar. Pode falar o que você quiser, filho. No meu vídeo não tem erro, não. De uma puta bem chique aqui na Colômbia. Bem chique mesmo. Você paga o mais caro. Como 100 reais. 100 reais. Uma barata mesmo. Você paga como 40 ou 30. E é como 1 hora. Mas são meninas de 15, 15, 19 anos. Aí é foda. Tem que comprar uma mais velha. Agora ninguém quer que os caras fica sempre caro melhor na grava, tá ligado? Ah, rapaziada, então o negócio aqui é... Então, todas as suas que tem. Gosta de ferro. Já falou aí, ó. Volta a câmera. Tira, 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 tira. Desliga, desliga. Desliga, desliga. Ah, paisas. Paisas, papai, paisas. Tem que ir embora, hein? Ó, tem vários. Tem vários, tem vários. Aí, pessoal. Seguinte. A gente tá passando aqui na rua. Tá dando pra gravar direito, não. Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo que minha camisa tá cobrindo aqui. Senão vai dar merda. Vai dar confusão aqui. Os caras ficam ferecendo aí, ó. O Wesley já parou ali pra trocar uma ideia. O que acontece? Ele parou assim que... Recomenda que não, porque as meninas se vê você gravando e elas não vão fazer nada. Mas os caras... Dá confusão. Os caras que são os capitão vêm pra cima da gente com arma. Ah, não. Entendeu? Ele falou que já passou isso com outros caras aqui. O negão, ele falou que já passou isso com os outros. A gringo que veio aqui gravar e a mulher não faz nada. Mas os caras, assim, vêm e... Saem. Nessa rua eu conheço, ô, Lucas. Eu vim aqui duas vezes. É uma loucura. Rapaziada, não deu pra gravar ali, não. Mas... Tem de tudo ali, velho. Todas as idades. Todos os preços. E... A gente vai passar aqui. Vamos pra outra rua agora. Aí, pessoal. Seguinte. A gente tá aqui numa quebrada total, mano. Não tá dando pra gravar muito, não. Porque... O Wesley falou que os caras chegam de faca aqui, mano. Então... Tá embaçado. Aí, ó. Tamo saindo aqui um pouco da quebrada. Lá pra trás que é. E... Não, aqui tá feio ainda, velho. Uxa, tá feíssimo. Tá feíssimo ali. Não sei se é perigoso ou não. Rapaziada, é o seguinte. É... Vou gravar aqui. Tentar gravar um pouco escondido. Não sei se vai aparecer alguma coisa estranha. É que o Wesley falou que os caras chegam armados já aqui, mano. Tem que chegar em seis, chega com faca, tá ligado? É foda. É, ele falou que os caras matam fácil, então... É foda. Então acaba que... É bom evitar, tá ligado? Não é igual a Tailândia. Lá... O máximo a mulher acha ruim, que você passa gravando, beleza. É que aqui, na verdade, os caras que tem as mulheres... Normalmente a mulher não acha ruim. Ela só fala pro cara que... É o cara que resolve. É o cara que dá o dinheiro, o cafetão, e o cara que resolve, tá ligado? Aí os caras já chamam mais seis, porque também três. E os caras vêm com faca, mano. Não tem outra opção. Aí o cara tem que ficar esperto por aqui, não dá pra sair metendo no louco, não. Então... No caso, vamos diretão, vamos diretão. Direto? Sim. Vamos lá, pessoal, então. Aqui, aqui, diretão, não vamos subir, não. Subimos depois. Aí, rapaziada, tá meio estranho aqui. É que, mano, de verdade, muita gente já olhando já, velho. A gente passou ali nas partes, foda, velho. Mas aqui já tá começando a ficar mais de boa, acho. Aí você vê a quantidade de lixo, velho, é assustante. Muito lixo na rua, né? Muito lixo na rua. E ali é que não deu pra gravar, pessoal. Mas um monte de mulher, maioria de 18, 20 anos, tinha até de menor, né? Sim. É um clima meio pesado aqui, tipo... Não é um clima meio divertidão, igual os puteiros da Tailândia, não. Quem sabe eu já mostrei aí. Mas é diferente o negócio aqui, entendeu? Aqui já tá mais de boa. Já não tem as meninas. Mas na parte que tem as meninas, é foda de gravar. Porque tem uns caras lá, entendeu? Eu passei com a câmera uma hora na mão. Tem uns caras encarando assim e tal. Então não dá pra dar mole, não. Ó, a gente tá saindo aqui. Depois a gente vai voltar lá à noite. E a gente vai tomar um café agora. É um clima assim pesado, né? Pesado. Vamos ver se a gente consegue gravar um pouco escondido, tá ligado? Eu não sei o que que deu. Criança misturada com puta. É uns negócios assim.